No ano passado, a parceria entre a Record, a produtora Indemol e o Ressuar trouxe para o Brasil o Streaming Cover, um reality show de sucesso no mundo inteiro. Mas a versão brasileira é um pouco diferente da internacional. O nosso programa reforma e reconstrói escolas, bibliotecas e casas de apoio. De fato, esse é o primeiro reality show social da TV brasileira. E hoje, aqui no Ressuar, eu convido você para acompanhar a segunda temporada, que está incrível, viu? Assista agora com a minha xará, Cristiana Arcângeli, a primeira parte que vai lembrar um pouco do que aconteceu no ano passado. A gente assiste e já já estou de volta com mais Ressuar. Vocês lembram? O que era isso daqui antes? Agora eu quero que vocês abram a porta. Boa noite. Nós sabemos que muita gente precisa de ajuda. E nós sabemos também que as pessoas que mais precisam de ajuda, às vezes, têm aquela impressão de que nunca vão ser ajudadas. O Streaming Cover Social é um programa que prova para todo mundo que a ajuda pode vir quando menos se espera. E além de tudo, o Streaming Cover Social é um programa que mostra como ninguém precisa mais de ajuda que as crianças. Desde que nascem, as crianças precisam de toda a atenção que elas puderem ter. Precisam de um mínimo de conforto, precisam de apoio e precisam de felicidade. Nós aprendemos que quando construímos a felicidade, podemos descobrir muitas coisas novas. Descobrir, por exemplo, que até a felicidade pode ter um rosto. Esse aqui é o Felipe. O rosto dele mostra para nós exatamente o que foi a construção da felicidade. Foi a coisa mais terrível. Eu achei que tem que entrar em depressão porque eu chorava dia e noite, dias e dias. O Felipe era uma criança que precisava muito da nossa ajuda. Ele tinha um problema muito grave. Ele não ouvia. A gente fez questão de tentar fazer o Felipe começar a ouvir. Foi um momento mágico. Mas mais do que mágico, foi um momento muito feliz. Ele mexe. Olha, ele mexe a orelha. Entre todas as pessoas que nós conhecemos, o Felipe era alguém que merecia ser muito bem tratado. E o local que ele frequentava, também. A creche Suzano, acho que foi uma das que mais emocionou a todos. Porque as condições que aquelas crianças estavam. Os banheiros, a cozinha. As janelas são pequenas, é mal iluminado. O playground, que não tinha nada de brinquedo naquele playground. A gente viu que tem a piscina de bolinhas lá, que eles adoram. E a piscina de bolinhas seria um sonho mesmo. Também só cabe quatro de cada vez. A classe, que não tinha forro. Era calor no verão, muito frio no inverno. Como é que você faz com a acústica dessa sala? E o caso da Valdirene, que é muito especial. Ela era uma ajudante da creche, que queria muito ser professora. Ela queria estudar, fazer um curso superior, e não tinha condições. O que você quer fazer? Você quer trabalhar com professora? Você quer fazer pedagogia? Eu sou professora. E a emoção quando ela ganhou essa bolsa. Bonitinha! Aí depois nós saímos da creche, daquelas condições, e fomos conhecer aonde essa creche ia mudar. O lugar está detonado, né? Está bem, bem abandonado. Então agora eu estou indo para a Suzana e estou louca para ver como é que está. Não acredito que eu vou ver você, Valdirene! E aí? Oi, Erika! Tudo bom? Tudo bem! Conta como é que está a nossa creche. Mostra tudo para mim. Quero ver! É muito cheio de criança feliz. É mesmo? A creche de Suzano, que atendia 42 crianças, hoje atende 77. Todo mundo está feliz? Todo mundo contente, trabalhando, contente, estudando, convivendo. E você está fazendo seu curso? Nossa, é demais! Você está? Estou louvando a faculdade. Está gostando? Nossa, o dia que ela ganhou esse curso, quase que ela desmaia. Eu sei que esse é o seu grande sonho. Não é? Boa notícia hoje, hein? Obrigada, amor. Ela vai dormir feliz. Vai. Tem criança aí? Pode entrar? Oi, pode entrar? Dá licença. Oi! Oiê! Tudo bem? Tudo bem? Lembra como era isso aqui antes? Nenhuma elétrica. Ela não tem. O quadro de luz está vazio. E fazer toda a parte elétrica hidráulica de novo. A gente tem que correr muito. Melhorou aqui? Muito. Muito, Cris. A qualidade de trabalho, a qualidade das crianças. É muito bom. Como melhor, né? É. Vários educadores já ressaltaram a importância de se oferecer para a criança ambientes agradáveis, pois só assim ela pode se sentir como integrante no meio onde foi colocada. A infraestrutura que a gente tem agora é muito melhor. Então, as condições, o que a gente produz, o que a gente consegue com as crianças, é infinitamente mais alegre. E elas evoluem mais rápido, tá? Sim, se desenvolve. A socialização das crianças em relação ao meio, né? Das crianças com eles mesmas, das crianças com o meio. A gente tem percebido o quanto eles estão falando mais, brincando mais. Eles estão muito contentes. Oi, criançada! Com licença. Quanto bebê bonito, meu Deus! E aí, vamos trocar essa fralda? Vamos trocar essa fralda? E a Kimberly tem mandado todos os produtos para você, Erika? Quem fez? Tem abastecido com as fraldas, sabonete, shampoo, uns cremes, tudo o que a gente precisa. Oi, Felipe! Felipe! Tudo bem aí, Felipe? Eu tenho sim. Aqui, ó. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui. Assim? E assim? Muito bem. Estava com saudade de você e de você também, viu, barriga? Como é que você vai? Tudo bom, Flávio? Tudo bem. Como é que ele está? Bom. Evoluindo? Bastante. Ele está conseguindo já captar os sons, ele está mais atento, né, e está soltando as palavras. E aquele FM da escola, funciona legal? Funciona. A professora vai usar o microfone e no aparelho do Felipe vai ter um receptor, né? Então, quando a professora fala, o som da voz dela vai direto no implante do Felipe. Eu fiz o teste, né, em casa. O primeiro dia que já chegou em casa, o aparelho, o FM, aí ele estava na sala e nós, né, ele estava lá no quarto, e sem ele ver nós nem nada, eu só chamei Felipe, ele procurando, eu achei uma coisa muito incrível. E mudou a vida de vocês? Mudou. Mudou? Hoje, eu estava até comentando com o meu esposo, né, queria até agradecer vocês, que não deu tempo de agradecer, mas eu agradeço. Não precisa agradecer, sabe o que é para mim o melhor agradecimento? É esse sorriso que você faz, sabe? A alegria dele, olha a cara desse menino de feliz. É isso que para mim é o maior agradecimento, sabia? Pergunta como é que chama, ele fala o pé. Eu perguntei para ele, você está com frio? Ele fez assim. Não, estou de casaco. Está com frio? Como é que chama? Bem. Sabe que eu estava mais ansiosa que você, assim, com medo do que ia acontecer, qual seria a reação dele, ouvir a primeira vez um som? Foi uma emoção aquilo, não foi? Eu fico muito feliz que você está feliz, viu, seu barriga? Viu, seu barriga? Olha a sala da floresta. Gente, está tudo igual. Tá. Vocês estão mantendo super bem. Obrigada, viu, vocês estarem cuidando tão bem na minha creche. Ah, obrigada, gente. Porque para mim todas elas são minhas, de vocês, todas elas são um pouquinho minhas. Vocês fazem parte da nossa história. O que você mais gosta aqui? De moto. Ai, a moto. Me leva lá no lugar da moto. É aqui que andam as motos. Eu fiz escondido de todo mundo esse lugar. Nós vamos fazer aqui a minha área restrita. As únicas pessoas que vão saber o que está rolando aqui são vocês cinco. Então, nós vamos pôr as madeiras, cercar isso. Não vai? Não, você não. É gostosa essa pista de motoca? Uhum. Quem que gosta? Eu! Quantos anos vocês têm? Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Todo mundo tem quatro? Eu tenho quatro. A gente percebe que as crianças agora têm um estímulo para vir para a escola, porque tem material, tem brinquedo. O recurso a atividades lúdicas é fundamental para desenvolver na criança habilidades intelectuais como a atenção, a memória e a imaginação. Interagindo com jogos e brinquedos, a criança descobre desafios a serem vencidos e aprende a se organizar. Tem esse parque maravilhoso, os professores no meio que agora... Estão mais felizes? Está todo mundo mais feliz? Tudo, tudo mudou, né? Viva-se, Andar. No tempo de frio, a escola era muito gelada. Não, aquele restaurante ali fora. Era incrível. É, refeitório ali fora. E com aquele pano. Ai, está ventando aqui, né? Ai, que neblinha bonita. Dá beijo. Dá beijo. Guitoso. Aonde está a casinha? Ali, ó. Um cavadinho, tia. Uma prazinha. Ah, uma casa do João de Barro. Que legal. Ali. Tem uma embaixo ali, ó. É mesmo, tem uma ali também. Quanto mais o mundo interior das crianças se enriquece pela educação, mais elas precisam de uma realidade externa cheia de todo tipo de estímulos. Olha que está bonito esse fraldário, hein? Não é? Olha. Está abastecido, ó. Bonitinho. Abastecido, lindinho. Bem cuidado. Ó. É, a Val que ajuda. Parabéns, Ana Val. Olha, vim aqui de surpresa encontrar desse jeito. Olha. Meus parabéns. Gostei de ver. Bonitinha. Toda vez que ela me vê, ela chora. Não é pra chorar. Viu? Nem de felicidade, não é pra chorar. Não é pra chorar. Não é pra chorar mesmo. Não precisa parar, ué. Se emocionar de coisa boa é bom. Viu? Você merece, viu, minha linda? Continua se dedicando. Viu? Continua se dedicando. Porque você merece. Vai chegar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.